Boa tarde, senhores ouvintes, daqui a Liliana Rodrigues em primeira mão, com a Sara Madalena e o Francisco Gomes, para mais uma análise dos acontecimentos da semana. Iremos dedicar um dedo da mão a uma situação, uma pessoa, sendo que o polgar pode ser para cima ou para baixo, o indicador refere-se a uma situação que nos indica precisamente alguma coisa, o dedo do meio poderá ser um cartão vermelho, poderá ser, não, tem sido um cartão vermelho, também a uma situação ou a pessoas, o anelar tem a ver com as alianças que poderão ser feitas ou que estão a ser feitas, o mindinho é uma situação que nos passou despercebida e no fim daremos um abraço ou uma chapada conforme decisão de cada um. E íamos começar com o polgar, precisamente, do Francisco. O nome do polgar é simples, simplesmente para assinalar o facto de que esta semana celebrou-se o Dia Mundial da Rádio e de dar um abraço e uma felicitação pelo trabalho que fazem todos os profissionais associados a esse meio, sobre o qual muitas cartas despedidas já foram escritas, muitos funerais encomendados, especialmente com o avanço das tecnologias, mas a rádio demonstra que está aí para adorar e para preservar e ampliar o papel histórico que estão desempenhados nas sociedades. Por isso, parabéns a todos os profissionais da rádio. Então, o vídeo didn't kill the radio star, nem sequer o CD ou a pen. E do polgar do Francisco, vamos avançar para o polgar da Sara. Sara, do polgar atrás hoje... Olha, o meu polgar é maravilhoso. Então, vocês sabiam, vocês decidirão, porque eu costumo dizer que os meus polgares estão sempre para cima. E pode ser, então, jovens qualificados na Madeira só estão desempregados para a opção, diz o nosso presidente do governo regional, Miguel Albuquerque. Todos os jovens qualificados têm uma base de oferta e um emprego muito bom. Esses não estão a trabalhar porque não querem ou porque estão a fazer outras coisas. E se há uma viagem sabática ao Vietnã, ao Laos, ao Camboja, se calhar um retiro espiritual na Colúmbia, diz que não seja nas Serras das Farc. Enfim, seria interessante, seria um ótimo polgar se fosse verdade. Nós sabemos que não é verdade. E nós, pais de adolescentes, bem nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos, quando não somos mesmo nós que tínhamos de nos preocupar com o nosso presente. Foram declarações infelizes. É um polgar para cima, mas pleno de ironia, que naturalmente faz de força de gravidade e o torna para baixo. Era esse o meu polgar desta semana. Muito obrigada, Sara. O meu polgar vai para a primeira-ministra escocesa, que já assumi que se vai demitir em breve, portanto ela já praticamente demitia, vai esperar por novas eleições. A Nicola Sturgeon, muito conhecida, ficou bastante conhecida, já era, mas muito mais conhecida na altura do Brexit, diz que vai deixar o governo da Escócia quando o novo líder for eleito. é uma fervorosa defensora, precisamente, da independência da Escócia e deixa o cargo após oito anos à frente do governo escocese. Portanto, esse governo que assumia após a vitória do não no referente sobre a independência da Escócia, a 18 de setembro de 2014. O que parece é que, de facto, ainda a primeira-ministra missionária, o que parece é que entrou em rota de colisão, precisamente com o governo britânico, com o governo de Londres. Portanto, o que ela diz na BBC é algo do género, já chega. E depois refere que, e estou a citar, hoje estou a anunciar a minha intenção de renunciar como primeira-ministra, líder do meu partido. Portanto, ela não só renuncia ao cargo de primeira-ministra, como ainda deixa o cargo de liderança do seu próprio partido. E diz que a decisão tem a ver com o lugar de dever e a ideia de amor que tem pelo povo escocese. Um bem-haja esta mulher que muito deu, precisamente, à Escócia e, particularmente, ao debate sobre o Brexit, na altura em que o Reino Unido se disse sair. E do meu polegar, do polegar vamos avançar, se calhar, para o Mindinho. O que é o polegar do Francisco? Já não está. Ah, peço desculpa. É verdade. Faste contigo. Sim, comecei pelo Francisco. Vamos avançar para o Mindinho. Pode ser da Sarda? Estou preparada, sim. Até porque o meu Mindinho já começa a ser moda, e não pelos melhores motivos. Quase todos os dias, se não todos, nós ouvimos notícias nos meios de comunicação, escritos e virtuais, de agressões físicas, sobretudo na noite do Funchal, no dia do Funchal, e não só no Funchal, também em Câmara de Lugos, no Canicial, é transversal. Em todo o lado tem-se notado, pelo menos se anotar pelo crescimento das notícias, da quantidade de notícias acerca de agressões, desfaqueamentos, desaragatas, que tem a vídeo. Também aqui, muito perto, onde nós estamos neste momento, a zona da Rua do Ribeirinho, de baixo, parece pródiga, e a Rua do Seminário parecem pródiga, já em exaragatas, mas o que é certo é que se o aumento é proporcional às notícias, então a criminalidade, ao contrário do que se quer fazer querer, não está a baixar na região autónoma da Madeira, pelo contrário, está a aumentar. Com as agressões, as ofensas à integridade física, sejam simples, sejam qualificadas, vem sempre também as difemações, as injúrias, os danos, etc, etc, se não pior. É também uma consequência dos consumos de drogas, as novas drogas, já agora é uma campanha, diz não às novas drogas, eu diria diz não a todas, não só às novas, às antigas também, diz a todas as drogas, e seria interessante saber se já cá chegaram os tais, não sei, talvez, agentes, ou 96, agentes da PSP que estavam prometidos para a região autónoma da Madeira, não só aqueles que, como hoje, me fizeram, e me abordaram de maneira muito mal educada, porque eu estava à espera de um cortejo, de um funeral à saída do hospital, e isto não estava a atrapalhar ninguém, naturalmente, mas estava com certeza a atrapalhar os senhores, dois agentes muito mal educados e excesso de zil. Venham as polícias, mas para fazer o seu trabalho e não para chatear quem está quieto no seu canto. Muito bem, e portanto, e do mendinho da Sara, vamos passar ao meu mendinho, meu mendinho que vai para a Rússia, que condenou uma jornalista a seis anos de prisão por criticar a guerra da Ucrânia. Essa jornalista foi acusada de traição depois de ter publicado em março do ano passado uma mensagem no Instagram onde denunciava o bombardeamento de uma sala de teatro na cidade da Ucrânia, tanto em Mariupol. O seu nome é Maria Ponamarenko, não sei se é assim que se diz, de 44 anos. Ela foi julgada, sentenciada, perdão, como culpada por difusão de informações falsas sobre o exército, neste caso, o exército russo. Dizer que diversas legislações foram adotadas após a nova campanha militar da Rússia na Ucrânia e que tem sido usada vezes sem conta para condenar com penas muito pesadas de prisão aqueles que criticam publicamente o conflito. O que demonstra a falta de democracia, e a falta do direito de opinião, não só, mas também o direito de informar por parte dos jornalistas na Rússia. E o Domingo Mendinho passamos ao Domingo do Francisco. O Domingo Mendinho vai para o relatório que está a ser divulgado pelo insuspeito e muito credenciado Economist sobre o estado da democracia no mundo. E o que o relatório demonstra é que Portugal desceu no ranking das democracias e que é agora apontado como uma democracia com falhas. Quando olhamos um pouco mais para o relatório constantamos-nos com outras conclusões também igualmente preocupantes. Portugal não só não ocupa apenas o 28º lugar das democracias mundiais, mas acontece que também de todos os países europeus que foram analisados pelo referido instituto. Portugal foi o único que desceu na classificação. Isto, há muitas ilhações que podem ser tiradas da cá desde já, aquela de que é recorrentemente feita por nossas lideranças aos vários níveis, de que a democracia Portugal é exemplar. Ora, bem, não é. A outra que é apontada é que a democracia teve de ser suspensa ou sofreu alguns retrocessos por via das medidas que foram adotadas pela pandemia. Também não é o caso porque outros países como Itália, França, Espanha, que enfrentaram crises pandémicas severas e que tiveram de adotar políticas internas também elas muito limitativas subiram todas no ranking da democracia ao invés de Portugal que foi o único, repito, o único país europeu no qual as condições da democracia desceram. Mas isto pode parecer chocante para quem olha de fora, para quem olha para quem está cá dentro, para quem vive cá dentro, focos quanto é quando nós consideramos a amorosidade da nossa justiça, a opacidade de vários capítulos na nossa gestão pública, entre os quais todo o secretismo que é feito em torno das subvenções vitalícias que beneficiam quase três centenas de antigos governantes de todos os partidos. Quando nós prestamos atenção ao sistema pernicioso para a escolha de detentores de cargos públicos e para não falar sequer nos esquemas de nepotismo, de corrupção e de compadrio que tão frequentemente estão a envolver tantos e tantos dos membros do governo e detentores de cargos públicos, de facto, Portugal não está longe de ser uma democracia perfeta, pelo contrário, parece muitas vezes uma nicomniata ao gestão e não necessariamente uma democracia perfeta. Realço, e com isso concluo, um aspecto muito interessante através de um insuspeito Economist e passa a transcrever a passagem que diz o seguinte A representação de partidos direta, como a Democrata Sueques ou Fratelli de Itália ou Chega Português no Parlamento e no Governo não é necessariamente prejudicial à democracia. De facto, a exclusão de tais partidos quando eles têm apoio de grandes setores do eleitorado poderia ser interpretada como uma antidemocrática. Fica aqui a nota para quem tem dificuldade em aceitar e em debater certos aspectos da nossa vida pública. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos passar então agora ao indicador de Sara que tem a ver com o CDS. É verdade. Não, não, não. Nuno Mel, CDS. Olho que não, olho que não. Vanda lá, vanda lá. Tem a ver com o Nuno Mel, pessoa, pessoa que por acaso coincide com a figura do presidente do CDS nacional. Mas não, não tem a ver nada com o CDS pelo menos diretamente. Tem a ver com as declarações que Nuno Mel fez na TSF nacional. Então, Nuno Mel, João Nuno Mel, eurodeputado pelo CDS, o nosso presidente, foi convidado a comentar as declarações de Luís Montenegro. Ora, eu vi as declarações até editadas por parte de um youtuber ou de uma pessoa que fez um comentário às declarações de Nuno Mel e se eu não estivesse sentado e eu caía no chão de pandeiro, se lhe assumia o coxis e lhe assumia as argas todas. Então, não é que o homem faz campanha primeiro para o CDS. O CDS faz falta a Portugal, o CDS faz... E faz. Claro que faz falta a Portugal. A ver, quando era o CDS. Mas faz falta a Portugal também ter um presidente de um CDS que se prepare para as entrevistas para as quais, ou para os comentários para as quais é convidado. Então, eu falei com a sua funcionária, não é minha funcionária, é minha colega, técnica de produção, não sei o quê. E a funcionária disse que não era para falar sobre isso, era para falar sobre não sei o quê. Eu ouvi a conversa, ela perguntou, de facto, que era para comentar se comentava as declarações de Luís Montenegro. Se quiser saber das declarações de Luís Montenegro, eu estou folha, tenho o número dele. Oh bolas, nós estamos a falar de um eurodeputado, de um agrobeto, do presidente do CDS, não estamos a falar de um maçarique qualquer. Pasmo-se, quando parece que nada mais poderia piorar, acho que Nuno Mel diz que não pode comentar as declarações de Luís Montenegro porque não as ouviu. Isto é muito, muito, muito mau. Nem sequer um candidato a presidente da junta de freguesia com menos população do Curvo faria uma intervenção destas. E eu fico tão triste e tão com vergonha alheia que eu só penso, por favor, salvem, salvem o CDS e eu também estou lá para ajudar, se for preciso. Eu acho que está a dizer que há um problema grave neste momento com o Nuno Mel. O Nuno Mel é um líder ausente e isso paga-se, paga-se muito caro. Mas ele já sabia que seria ausente. Eu não pensava que ele fosse estar tão ausente como está do partido. O Nuno Mel é do Norte de Portugal, há voos diretos Bruxelas para o Porto. Às vezes tem que ir a Lisboa, é verdade, é verdade, é verdade, sim senhor. Há duas horas também, não é? Há duas horas e meia. Mas Nuno Mel não aparece, não aparece, não é visto, ainda sempre a reboque do que aconteceu há 15 dias ou na semana passada. E portanto, os militantes e até os simpatizantes, e aqueles que não são simpatizantes, começam a achar que isto é tudo uma piada de mau gosto. É uma grande, eu ia dizer irresponsabilidade, mas eu acho que é irresponsabilidade um termo demasiado forte. Eu diria que é uma grande decepção. Porque o Nuno Mel era a nossa esperança, era uma promessa. Não há razão para ser o Faro, porque o Nuno Mel teve o exemplo menos conseguido também do Rui Rinho no PSD, do que é, da dificuldade que é ser um líder de um partido sem ter assento parlamentar. No caso do Nuno Mel não só não tem assento parlamentar, como nem grupo parlamentar tem. Neste momento, a implantação política do CDS no país é muito fraca. E isto exigia uma liderança muito presente. Todas as semanas, todos os dias quase, o Nuno Mel tinha de ser visto. Tinha tarde a declarações, tinha tarde perto dos médias portugueses. Agora, há aqui uma situação. Ele já sabia que as coisas iram assim, porque ele sabe muito bem o partido que arduou. Por isso, uma, a única explicação que eu tenho para isto é que, de facto, aquilo que ele está a fazer em Bruxelas é para ele, do ponto de vista profissional, muito mais apelativo. ou muito mais interessante. De uma maneira ou de outra, não está à altura da missão que assumiu. E a conclusão que eu tiro disto, e aqui não sou única, porque não sou particularmente iluminada, acho que todos os militantes do CDS estão a dizer é que, em vez de salvar o CDS, o resultado desta ausência vai ser um afundamento ainda maior de um partido histórico da direita portuguesa que vai desaparecer. E que vai desaparecer. Mas com intervenções destas, caramba. Ainda pior faz. Ainda pior faz. E era, então, esse o meu dedo indicador desta semana. É muito triste que seja este porque é o meu partido e é o partido no qual eu deposito as minhas ideologias e as minhas esperanças, mas nada está perdido num domelho que se prepara, num domelho que queira estar, que é sobretudo isso que se pretende. Ainda assim, o CDS na Madeira consegue ter alguma visibilidade comparando com o CDS a nível nacional. Nem que seja fotografias bastante pequenininhas. Sim, nem que seja isso. Mesmo assim, consegue ter mais visibilidade do que a nível nacional. Bem, nós nunca sabemos bem se é o CDS ou se é a coligação, não é? Se calhar é mais a coligação que o próprio CDS que ainda tem mais visibilidade. Bom, avançando, vamos para o meu indicador. O meu indicador vai para o anúncio do plano operacional para a saúde no sistema operacional português que visa reforçar o acesso aos cuidados de saúde e identificar barreiras subsistentes e combater lacunas relativas à prevenção, acesso e continuidade de cuidados daqueles que estão em situação de reclusão. Este plano aparece em contexto de privação de liberdade para os anos de 23 até 2030 e portanto, precisamente isso, assegurar esses cuidados em contexto prisional, mas também noutros contextos, nomeadamente os centros educativos para jovens, unidades para o internamento de inimputáveis e portanto, é garantida com igualdade através deste plano e ainda é um plano, o objetivo é garantir a igualdade e a qualidade e efetividade no respeito à vigilância de epidemias na promoção de saúde e prevenção de doenças, acesso, retenção e continuidade de cuidados de saúde. Isto é particularmente importante porque os reclusos já não são assim tão reclusos, digamos assim, porque em alguns casos eles estão, têm saídas, nomeadamente para estudar, portanto, eles vão escoltados, literalmente, pela polícia para as universidades, por exemplo, mas também para sistemas de educação técnico e profissional e é importante que eles estejam de boa saúde, é importante que eles tenham cuidados médicos porque um dos problemas que aconteceu durante a pandemia é que no caso dos estudantes que estavam em formação avançada e que são pessoas que estão condenadas e que estão em contexto prisional de reclusão eles não podiam contactar com os orientadores de forma presencial, ou seja, nem nós nos podíamos deslocar nem eles podíamos deslocar à universidade precisamente por causa das questões de saúde. Portanto, isto aqui é uma coisa bastante positiva, é olhar-se também para uma comunidade que nem sempre é pensada, portanto, o objetivo de uma pessoa que está em reclusão é reabilitar, é a sua lógica de Portugal, é reabilitar essa pessoa e reintroduzi-la na comunidade e nem de propósito Portugal está a colher neste momento o relatório sobre o estado de saúde nas prisões para toda a União Europeia, portanto, um relatório que é apresentado para a Agendação Mundial de Saúde. Portanto, um bem-aja por este plano deixa-nos a todos muito mais descansados no acesso de todos, é isso que é o Sistema Nacional de Saúde. Francisco, o teu indicador? Para a apresentação do relatório sobre os abusos sexuais na graja, o momento que marcou a semana e que não deixa ninguém, absolutamente ninguém, indiferente. a Comissão que escreveu este relatório que esteve a analisar esta situação admite que o número mínimo de vítimas pode chegar a 5 mil pessoas e isto apenas no horizonte temporal que a Comissão considerou. Desde já este é um relatório que nos deixa perfeitamente ensombrados e profundamente tristes porque não é fácil aceitar, não é fácil perceber que uma instituição milionar que tem um lugar que tem na cultura e na sociedade portuguesa esteja de uma forma tão suja, machada, dilacerada, ferida, ferida pelos atos, pelas ações de alguns daqueles que deveriam ter sido os primeiros a defender a si, a sua missão e a sua presença junto dos mais, não só junto dos mais pobres, mas daqueles que têm menores capacidades de se defender como eram a Igreja. Mas porque não quero ir já para o negativo, realço dois aspectos de certa forma positivos da apresentação. O primeiro, o facto da Igreja ter tido a capacidade de olhar para si mesma, de identificar uma falha profunda, de reconhecer que muitos casos foram encobertos e que é impossível adiar mais olhar e debater esta situação tão problemática. A segunda, a presença de vários bispos na apresentação do relatório é um sinal importante e o pedido de desculpas que foi imediatamente expresso, que já tinha sido expresso ao mais alto nível, inclusivamente pelos papas, mas que foi expresso pelos bispos que estavam lá presentes. Dito isto, há três répteos que saem claramente e para já da apresentação feita há dias e que nada tem a ver com o trabalho que vai ser devolvido. A primeira é importante que nos casos em que não houve prescrição legal que a justiça haja e haja de forma célere e de forma decisiva para punir, para prender, para castigar quem cometeu estes atos e de ontes. E de ontes. O segundo, a igreja tem de ter muito cuidado com quem está a deixar entrar nos seminários. Porque foi identificado como um dos primeiros pontos onde isto acontece. Estão a entrar nos seminários, pessoas não estão lá por vocação, mas pessoas porque esperam ou porque veem nos seminários uma espécie de porto seguro ou de porto de cobertura para os seus comportamentos sexuais desviantes. Os seminários não são isto. Não podem ser uma tenda, uma alberga para gente que não está digna, que não está preparada para viver em necessidade. E segundo, a necessidade urgente, urgente, que a nível da Assembleia da República seja feita uma das recomendações da Comissão exatamente que é o aumento do prazo de prescrição para os crimes de abuso sexual de menores que antes exigia que os mesmos fossem denunciados até os 23 anos e que a Comissão recomenda que sejam largados para os 30. É importantíssimo uma ferramenta de combate a esta situação que a própria Comissão a faz e que a primeira coincidência é exatamente uma sugestão que já foi feita em dezembro na própria Assembleia da República e que na altura foi chambada por todos os partidos. A recomendação que a Comissão faz e que a Ministra da Justiça hoje diz que sim, que é merecedora de ser feita e de ser implementada em fevereiro de 2023 foi feita na Assembleia da República em dezembro de 2022 e todos os partidos chambaram todos menos um o partido que o propôs porque é um partido de extrema direta. Aparentemente não está assim tão desligado da realidade em Portugal porque bem a Comissão dá-lhe razão. É bom que as pessoas comecem a jogar as propostas que são feitas de acordo com aquilo que trazem para a sociedade portuguesa e não necessariamente de acordo com quem as faz. E do dedo do teu dedo indicador desculpa eu vou seguir precisamente com essa ideia que é o meu dedo do meio que tem a ver precisamente com a questão do relatório que saiu sobre os abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal. Acima de tudo o dedo do meio vai para quem abusou das crianças quem abusou dos jovens dizer que ainda há pouco o governo referiu que vai rever o início da contagem da prescrição dos abusos sexuais de menores e portanto dizer que estes casos não são novos estes casos têm acontecido em todo o mundo eu lembro quando fiz o caso nos Estados Unidos eles reveram a ideia da prescrição para 50 anos a contagem era bom que fosse que pudesse recuar o máximo possível naturalmente que esses abusos a Igreja já sabia portanto faltava ouvir as vítimas o Francisco aqui já referiu cerca de 5 mil casos mas obviamente que são muitos mais os casos muitos mais o que é aterrador para mim eu tive muita dificuldade em ler o relatório ele está disponível em quase todos os jornais porque também houve essa mais-valia da transparência com que esta comissão trabalhou e ter disponibilizado o relatório que se chama dar voz ao silêncio ter disponibilizado esse relatório a todos os meios de comunicação social para que todo e qualquer cidadão pudesse aceder a esse mesmo relatório ela identificou essa comissão casos em todos os distritos portugueses dos 129 em 129 perdão dos 308 conselhos e destacam-se Lisboa, Porto, Braga Santarém e Aveiro como os números onde há maior número de ocorrências alguns pontos são interessantes para nós percebermos que tipo de pessoas portanto foi traçado não só o perfil das vítimas perdão sim não só o perfil das vítimas mas também dos abusadores 96.9% são homens 77% são padres o que quer dizer que ainda temos aqui uma margem grande de pessoas que não sendo padres abusaram das crianças e estas vítimas começaram a ser abusadas em média em média aos 11 anos de idade 77% das vítimas conseguem identificar os agressores como padres e a maior parte dos casos diz que já era conhecido mais de 46% a média atual das vítimas neste momento são pessoas que têm 52 anos portanto a média delas mas quando se deu o primeiro abuso eram pessoas com 11 anos para ambos os géneros tanto para raparigas como para rapazes no caso das raparigas a média eram 11 anos de idade a primeira vez que foram abusadas os rapazes aos 10 anos e meio isto deixa-me perplexa porque ainda há um outro caso muito mais grave a criança mais jovem a ser abusada tinha 2 anos de idade o pior que a igreja pode fazer dizia hoje alguém é proteger-se na prescrição dos casos eu acho que seja como for não basta pedir desculpa não basta pedir perdão pelo menos a mim como cidadã isso não me basta é preciso que a igreja garanta mecanismos de que isto não volta a acontecer e esses mecanismos não foram ainda ouvidos ninguém falou nada sobre eles em relação ao fato de estarem diversos bispos como disse aqui o Francisco presentes na leitura do relatório a mim também deixou-me perplexa ter uma sala completamente vazia sem ser as duas primeiras filas da frente num anfiteatro relativamente grande e que estava completamente vazia a partir da segunda fila o que mostra bem o que é que está a passar na igreja bem haja é esses que assumiram e tiveram coragem de estar na frente para ouvir o que a comissão tinha a dizer mas de facto eu espero bem mais do que apenas um relatório que é um relatório fundamental mas espero bem mais da igreja católica que diz respeito a mecanismos de proteção dos menores que é onde vir e espero também que se faça justiça ontem alguém falava precisamente que agora não se pode fazer nada que isto sempre aconteceu a ideia é que vai ficar tudo mais ou menos na mesma se formos olhar e aterem atenção a essas palavras espero bem que não e acredito que o Papa particularmente o Papa vai ter aqui um papel fundamental na criação desses mecanismos de proteção dos jovens e das crianças e do meu dedo do meio passamos para o dedo do meio novamente vamos ao Francisco para tu fechares os dedos do meio mas eu queria falar sobre o mesmo assunto ah então fala sobre o mesmo assunto desculpa eu não percebi isso desculpa eu percebi mal percebi eu queria que eu passasse para o meu não não é porque o meu dedo do meio também e porque é incontornável também também se dobrou sobre o mesmo assunto já está quase tudo dito o Francisco fez a explanação da essência muito bem tu fizeste a explanação da subjetividade também muito bem resta-me a dizer muito pouco a não ser que fiquei completamente enojada com com o relatório que tenho aqui confesso que não tive tempo de ler o relatório escrito mas vi uma peça na SIC SIC enojante enojante e arrepiante até e tivemos como convidado uma colega que me surpreendeu esteve muito bem não sei se esteve muito bem porque ela dispôs à questão da prova não sei se reparaste nessa parte sim esteve muito bem na argumentação era se queria dizer tivemos aquela parte da prova porque é a palavra de um contra o outro e só lá estavam os dois eu não sei o que eu não quero acreditar eu não quero acreditar que havia ali uma espécie de angstrom de branqueamento da coisa sendo que angstrom é a medida a medição mais pequena que existe pronto creio que não é realmente um abanão e olhar de desconfiança para a igreja católica neste caso e as outras também com certeza haverá mas estamos a falar desta em específico que façam aquilo que outras igrejas já fizeram desfaçam-se de património para pagar indenizações às vítimas independentemente do crime prescrito ou não o sofrimento a dor o trauma continua e se lerem o relatório se virem essas notícias vocês vão ver que é completamente aterrador e são crianças que deem dados nossos filhos e que nós quando olhamos para ele eu vou ser honesta e vamos ter outra vez os conhecidos do Francisco os beatos profissionais de estirpe superior porque há aqueles que se cheiram a sério de sacristia pois há aqueles que se cheiram a pergaminhos os que se cheiram a pergaminhos irão-me com certeza saltar em cima novamente mas eu devo dizer que senti um alívio interior que agora confesso convosco em saber que o meu filho não está na catequese o meu filho não está na catequese e o senti-o protegido isto é muito mal é mesmo muito mal é muito isso vamos a falta do dedo meio do Francisco o dedo meio tem a ver com as condições em que os migrantes estão a viver em Portugal em muitos em muitos sítios e isto vem na sequência de um incêndio que aconteceu em Lisboa na Moraria na qual duas pessoas morreram 14 pessoas tiveram de ser assistidas nos hospitais todas elas nacionalidade estrangeira e o que assusta nisto é porque isto é uma situação perfeitamente passível de se replicar não só em Lisboa mas noutras zonas do país onde os migrantes vivem em alojamentos precários nós sabemos através do observatório das migrações que cerca de 20% e não é um número pequeno cerca de 20% um quinto dos estrangeiros que estão a residir em Portugal vivem em alojamentos sobreletados alugam colchões estamos a falar de por vezes uma dezena de pessoas que partilham que partilham um pequeno tem zonas como Lisboa Porto Baja estão na linha da frente mas uma questão que não apanha só os migrantes a questão do sobreletamento dos espaços e aqui fica um dado muito interessante o conselho número 1 do país é madeirense é Câmara de Lobos é uma estatística que nos devia que nos devia envergonhar há 35 municípios no país com proporções de alojamentos sobreletados Câmara de Lobos com 30,1% lidera a lista nacional isto é uma estatística que nos devia envergonhar a todos e isto não está dissociado não está dissociado de duas coisas primeiro o fluxo de entrada no nosso país aumentou aumentou o SEF desapareceu mas não ficou ninguém aqui a fazer a função do SEF estamos aqui numa zona cinzenta que cria imensos problemas à fiscalização e principalmente à monitorização de quem entra no nosso país e em que estado é que está no nosso país depois temos os baixos salários a atuação de redes de tráfico humano que colocam os migrantes numa situação de grande vulnerabilidade e depois temos o outro elefante na sala que a nossa política a nossa política de alojamento e de urbanismo que em Portugal deixou de ser feita a política de adaptação deixou de ser feita é feita neste momento por quem? por duas entidades pelos bancos e pelas agências imobiliárias e há isto e há isto que os nossos migrantes que deveriam vir para Portugal que vêm para Portugal à procura de melhores condições de vida têm o seu direito a sonhar têm o seu direito a querer melhor do que aquilo que têm no seu país de origem como nós também às vezes saímos do nosso país para a procura de mais e de melhor para podermos ajudar a nossa família é isto que encontramos sobre o leitamento e uma política pública que não está preparada para isto nós não podemos ser o país de cor-de-rosa que tantos gostamos de dizer que somos e depois quando chega a hora da verdade nós vemos situações terceiro-mundistas bem dentro das nossas principais cidades era bom que pensássemos mais e melhor sobre estas situações Francisco o país de ser cor-de-rosa não é bom de sinal é sinal que é socialista mas nós tivemos uma boa notícia esta semana a Catarina Martins vai-se embora isso é bom olha vem a morte de água não pode contar mas tem que ser offline tem a ver com água também pode ser o anular agora portanto dizer do meio do Francisco vamos avançar exatamente falta o anular seria o anular? tem o anular sim eu queria só dizer Francisco eu acho que o sobremotriamento das casas em Câmara Lobos não tem a ver com a migração tu sabes Câmara Lobos Câmara Lobos sempre foi um dos conselhos mais férteis da Ilha da Madeira e eu lembro-me de ter um oficioso não se chama cliente porque foi nomeado oficiosamente não me escolheu nem eu escolhi a ele que tinha 24 filhos 24 filhos por causa de receber o abono ele vivia dentro do mesmo apartamento ele tinha televisão ele tinha televisão ele tinha suporte a ver e bem fica a TV ele leva a TV e tudo porque ele queria filhos para ter o abono o que é que tu pensas? não mandassem tanto dinheiro não sabia olha não sei quem não vai receber 24 faz aquilo mas mandava uns quantos papéis quem é? mas sabes Câmara Lobos não tem a ver com isso tem a ver com a enorme fertilidade que já foi meia hora porque agora como nós sabemos a naturalidade cresceu imenso mas pronto era só essa tu já fizeste campanha em Câmara de Lobos sei que você diz acho que já todos nós fizemos campanhas em Câmara de Lobos e eu lembro-me dos tempos que andava no Porta a Porta e fiz muitos anos isso eu encontrei em Câmara de Lobos situações perfeitamente preocupantes exatamente como tu estás a dizer de aglomerados de pessoas nos duplos dígitos a morarem no mesmo espaço e depois as questões sociais graves que se geravam quando às vezes vários irmãos tinham filhos da mesma mulher isso foi muito complicado isso acontece não só em Câmara de Lobos há com cada uma aí que tu tens que parece estás a ver o chefe de Saldão do Garcia Marques mais ou menos isso fazer uma genealogia que tu consegues chegar lá é tudo o roi de bom um grande dia e não chegas lá não é exclusivo Câmara de Lobos mas é uma situação que nos convida a olhar para a política de adaptação que não está a ser feita e não é só no país na Madeira também há alguns problemas já viste vai para uma licença que muita gente saberá outras não ficam a saber que é a licença de luto legalmente chama-se a licença de nujo e são os dias que são concedidos às pessoas que perderam familiares próximos o que eu trago aqui muito rapidamente é uma preocupação que me assolou pelo facto de ter tido agora recentemente um caso no meu trabalho em que tive que dar essa licença um sogro que faleça o Giro ou a Nora tem direito a 5 dias de licença de nujo um cunhado um cunhado também tem direito a 2 dias mas um irmão um avô um neto que faleça o respectivo neto o respectivo avô o respectivo irmão só tem direito a 2 dias ou seja se falecer o sogro um sogro de alguém tem direito ou a sogra como geralmente nós sabemos são pessoas quando temos uma relação extremamente próxima e sabe quanto temos direito a 5 dias morre-nos um irmão que está connosco desde que nós nascemos há uns que se dão bem uns que se dão mal mas vamos por supor que nos damos bem morre um irmão nós só temos direito a 2 dias quer dizer nós não enxergamos o sogro não enxergamos um cunhado mas damos mas temos nos nossos avós uma espécie de segundos pais só temos direito a 2 dias o meu apelo iria para a revisão da lei do nojo e o aumento dos dias para mortes de avós netos e irmãos dos 2 dias pelo menos para os 5 dias para a morte dos filhos já houve uma alteração recentemente que passou de 5 para 20 dias e muito bem falta agora resolver esta questão dos 2 dias porque não são o suficiente para fazer um luto nunca é o suficiente mas não é o suficiente sequer para se restabelecer fisicamente o falecimento de um irmão de um neto de um avô vocês imaginem um avô perder um neto imagina esta idade ativa só tem direito a 2 dias nem possível tem que meter baixa com certeza e outra questão é que tis e sobrinhos não têm direito a licença de nós e nós também temos tis com quem nos damos muito bem sobrinhos que são como filhos para nós mas só não temos direito a licença de nós temos que tirar férias ou temos que tirar de estado médico muitas das vezes é o que acontece isso seria afetável com o aumento destes dias de licença para luto para nós para estas questões em particular muito bem eu agora falo do meu anular o meu anular vai para a esperança que surge agora para o tratamento do câncer da mama investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto descobriram novos dados sobre esta doença tanto sobre o câncer da mama e as cidades vão abrir portas ao desenvolvimento de novas terapias para travar a metastização portanto parabéns à Universidade do Porto parabéns por mais esta descoberta o Porto tem sido pioneiro e é uma das universidades mais respeitadas é uma das universidades mais respeitadas na investigação na área da saúde mas particularmente em relação ao câncer da mama tem sido de facto pioneiro isto é uma grande notícia para as mulheres deste país mas também do resto do mundo que se conseguirmos travar as metastas é um excelente sinal e portanto obrigado Porto e do meu anular rapidamente vamos ao anular do Francisco anular de seriedade neste caso para a falta dela para dois partidos primeiro CDS e pega aqui numa situação que tu já referiste ainda há pouco Sara um novo estudo de opinião aponta que em todo o governo dois dos três secretários dois dos únicos três secretários que têm avaliação negativa são exatamente os secretários do CDS pois nós temos um partido com valores historicamente baixos um partido um partido cada vez mais dá indícios de ser um partido a prazo um partido medroso porque não quer ir ao voto sozinho e um partido que corre o risco sério de seguir os passos do seu irmão continental e desaparecer agora no entanto um partido que se continua a projetar socialmente como se fosse a última Coca-Cola do deserto gostaria de dizer que moral tem este partido e acima de tudo uma pergunta que faço mas que devia ser talvez os militantes a fazer que futuro tem este partido é porque neste momento o futuro do CDS não é não é risonho e se o CDS fosse sozinho a votos nas próximas eleições que só já estão o CDS estava na porta do desaparecimento entre dívidas casos que ainda não foram esclarecidos outros casos que ainda estão a decorrer no Ministério Público leaders ou pseudo-líderes que transformaram a sua carreira política numa feira de vaidades e que usam os seus cargos como plataformas para projeção social o CDS está muito mal servido de liderança e há riscos e consequências para isso e segundo a JPP é um partido antes de passar para a JPP já viste a minha nova foto de perfil já vi eu penso que isso não foi interessante mas eu também não vou dissertar sobre as suas intenções eu tenho direto a minha ciência a ciência não pode prejudicar mas é uma bela foto não é é uma bela sua foto era bom que a foto tenha consequência também caso a consequência não se tu imprimas não para ti para ti e segundo JPP o que é interessante sobre este partido que acaba por se tornar como um fenómeno é que já nem consegue disfarçar a sua ânsia de ser poder a sua ânsia de integrar um futuro governo e o problema é preciso é bom que as pessoas percebam e que a liderança da JPP perceba que é preciso mais para ser digno da honra de liderar esta terra de simplesmente criticar por criticar é preciso ter projeto é preciso ter ideias é preciso ter vontade é preciso apresentar uma alternativa credível é preciso ser exemplo é preciso ser exemplo nos cargos políticos que se ocupa algo que não são e um apelo uma crítica em jeito de apelo ao JPP se querem mesmo servir a maneira se querem mesmo ser dignos da confiança da maneira tem que fazer muito mais do que aquilo que estão a fazer por criticar por criticar e transpirar a todo o nível ânsia de seu governo ânsia de conquistar poder não 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 disfarçam aquilo que são que são isto que são verdes por fora mas por dentro são muito vermelhos e neste momento a madeira não precisa de mais vermelho a madeira precisa de muito vermelho está muito laranja está muito laranja parece-me se for o nariz com isto frio ah não se for o vermelho o nariz com o moito é andar terrível olha o moito também está não sei se está ouvindo minha voz andando azalada a carreira é que a gente está com estrada e eu voltei a ficar com estrada bom nós já falamos do nosso anular todos nós acho eu vamos avançar vamos continuar com o Francisco se o Francisco estiver preparado para dar um morro um abraço um beijinho o nosso chapada o nosso chapada também pode ser mais chapéu o nosso chapada final vai para a carência que esta terra tem de seriedade depois de tudo que se viu a nível da república de desgaste de um governo de casos de casinhos de negociatos com familiares o que se espera no mínimo é que as pessoas aprendam com os más exemplos dos outros e muito incomodado ficam e muito incomodado ficam quando vejo a liderança da minha terra a fazer negócios com familiares e não importa se foram grandes se foram pequenos se o valor foi levado e há mensagem que se transmite e há ideia que se transmite isto não pode ser normal isto não pode sequer ser aceitável e por muito que regular e que muita justificação que haja às vezes é preciso perceber que a mulher de César também tem de parecer séria também tem de parecer séria e não dar aso a críticas que neste caso até são justificáveis não há seriedade quando se fazem negócios com familiares de membros do governo e segundo declarações como as que foram feitas hoje que o emprego que as pessoas que têm qualificações na madeira estão todas empregadas isto não é só não desconhecer totalmente a realidade não é dizer que estão todas empregadas é dizer que não estão empregados porque é que ainda é pior é deixar de tarásse acima da ferida é porque não é só um emprego é a qualidade do emprego não há mal nenhum em trabalhar no supermercado não há mal nenhum em ter um trabalho digno mas nós temos doutorados em caixas de supermercado nós temos pessoas com maestrados e com altas qualificações acadêmicas a fazerem trabalhos comerciais para os quais não precisam de qualificações e não há mal nenhum com este trabalho não é isso que tu dizia é simplesmente o que eu quero dizer é só isto é preciso conhecer a terra que se lidera porque se não se conhece a terra em que lidera nós estamos dignos para liderar essa terra e é só isso que eu tenho que dizer e também faço disso a minha chapada se me permitires queres um exemplo conheço um serviço que tem um arquivista que além de ser licenciado em História ainda teve uma pós-graduação curso de especialização em arquivo de dois anos portanto que agora o ciência de instrumentagem até já é uma licenciatura na altura era um curso de especialização dois anos vertente de arquivo e está a trabalhar nessa área e responsável pelo serviço é uma colega que tem o 12º ano que é superior ou até diriam que secretaria que é superior hierárquica e mais ainda não só tem especialização em arquivo como tem um mestrado em políticas regionais na Europa pela Universidade de Compotolense de Madrid mas não diria a chefe que estão todos no mesmo nível mas responsável pelo serviço é uma pequena com o 12º ano é giro não é? enfim e de chapadas eu terminava o programa com um abraço um abraço porque sabemos que há um grupo hoteleiro na região autónoma da Madeira que decidiu que o salário mínimo dos seus trabalhadores será de mil euros o que é uma coisa bastante positiva o grupo que não vou dizer qual é mas o grupo é o Pestana pode dizer também disseste que era abertesca agora também digo que é o Pestana portanto o grupo está de parabéns mas é bom saber quando há um empresário que define ou nesse caso um grupo que define que o mínimo para sobreviver em Portugal deverá ser mil euros e isto inclui retribuição e subsídio de alimentação portanto parabéns ao grupo Pestana parabéns pelo cerca de 4 mil trabalhadores que tem em Portugal e saber que nenhum deles irá ganhar abaixo dos mil euros e com este abraço terminamos o nosso programa adeus e até para a semana até para a semana até para a semana tchau